A Vida A Vida Que o eterno sofrimento não tem fim Alguém precisa ouvir a nossa voz É nesse momento Que a gente grita forte Em busca de alguém que estenda as mãos Quando em nossa vida Tudo está errado Ainda assim existe solução Quando a gente sente a solidão chegar Somente Deus nos pode socorrer Quanto é tudo ou nada e temos que voltar Só resta as missões vão esquecer Quando a gente sente a solidão chegar Somente Deus nos pode socorrer Quando é tudo ou nada e temos que voltar Só resta as missões vão esquecer A Vida Muitas vezes faz a gente perceber Que estamos em plena contramão E os erros se sucedem Sem que a gente possa ver Onde encontrar o caminho a direção Mas quando o sinal vermelho já não quebra E o inimigo avança contra nós Parece que o eterno sofrimento não tem fim Alguém precisa ouvir a nossa voz É nesse momento Que a gente grita forte Em busca de alguém que estenda as mãos Quando a gente vê Ainda assim existe solução Quando a gente sente a solidão chegar Somente Deus nos pode socorrer Quando é tudo ou nada temos que voltar Só estas missões vão esquecer Quando a gente sente a sua vontade chegar Somente Deus nos pode socorrer Quando temos que voltar Só estas missões vão esquecer Quando a gente sente a sua vontade chegar